A minha saga pra pegar a level 1000, ela começou muito tempo antes do que vocês estão vendo agora, né? Essas são fotos que eu jogava lá em Ferobra, quando eu comecei toda a minha história no Tibia Quando eu comecei a jogar com Blackfeather, que é esse boneco que tá aparecendo aí agora E comprei alguns bonecos ali, o MP3, o MP3 Player E fui jogando, jogando e criando conteúdo aqui pra vocês no canal do YouTube, tá? Essa história vai ser um pouco longa, então deixa seu like aqui agora já Já pega uma pipoca, um refrigerante, um refresco, eu não sei o que E fica por aqui porque eu vou contar tudo que eu passei do zero até agora Pra vocês saberem toda a minha história, todos os bonecos, todas as minhas trades Tudo que eu fiz certo, tudo que eu fiz errado Desde lá de Ferobra até o primeiro dia que eu comecei a jogar em Chandebra Que é a partir dali que eu conto toda a minha história pra vocês Que a minha saga do zero até aonde eu estou começou lá em Chandebra Quando lançou o servidor novo, tá? Tudo começou lá pro dia 20 de março, quando do nada A Cipsoft falou aí, galera, estamos no meio da pandemia aqui Então vamos lançar servidor novo aí Porque, mano, tá tudo meio crowdiado aí Então, dia 27 de março eles lançaram o Chandebra E eu vi aí a chance de ser o meu ganha-pão aí A minha vida É aqui que eu vou mostrar o meu talento É onde eu vou, o Pabllo Bonequinho do Zero Pegar meus amigos, vamos lutar guerra Vamos dominar o servidor Vamos invadir os mundos verdes, sair dos amarelos E aí, vamos jogar aqui nesse servidor novo Então eu resolvi começar toda a minha história aqui em Chandebra Então, ao fundo, vocês estão vendo a minha vivência em Chandebra As guerras, tretas Então, ao passar desse vídeo Várias cenas vão vir aí Eu morrendo com o Maker, eu upando o Maker Eu upando o Ekaz Jogando com os meus amigos Tomando KS Pessoal atrapalhando a Hunt Tudo isso lá em Chandebra Quando começou Tem aí os leões Que eu já contei aqui pra vocês Como é que foi a história, né? Que o leão meio que salvou a minha vida Quando eu tava meio que sem ninguém pra jogar Tibia E eu acabei indo jogar lá nos leões E fiquei muito tempo farmando dinheiro Tinha acabado de me mudar Tinha acabado de me separar também Então eu fiquei sozinho, sem PT E os leões entraram fazendo eu ganhar muita grana Porque a TC tava tipo 9 Tava 9k a TC E eu fazia muita grana com meu boneco Que naquela época ainda era o top 10 de Chandebra Sempre na busca aí de reviver os momentos da PT Fui jogar em Outobra E de Outobra saímos pra lá Fomos pra Zenobra, né? Ainda assim lutando guerra em Chandebra Porque a guerra tava lá O meu boneco tava upando por ali Upando em PT Tentando manter aí, né? Aquele negócio que eu sempre quis no começo de Chandebra Mas não conseguia E fui pra outros servidores Comprei boneco Comprei MS Lutei guerra Matei gente Morri pra gente Então foram muitas coisas bagunçadas aqui Eu já tô lá no meio de fevereiro do outro ano Já passou um ano aqui Pelo que vocês tão vendo por ali, né? Comecei o Charlover em Zenobra Eu comprei ele Quando a gente saiu de Outobra Porque a gente não aguentava mais A liderança de Outobra naquela época lá Era alguém que eu fui lutar contra Mais pra frente Então a gente meio que saiu de lá Foi pra Zenobra Enquanto isso ainda upando em Chandebra Lutando guerra em Chandebra E muita coisa tava acontecendo ao mesmo tempo Eu trabalhava 12, 13 horas por dia, né? Eu tinha... Tava morando sozinho Então minha namorada só chegava em casa no final de semana Que hoje ela é minha esposa Então nesse meio tempo aí Eu fui upando vários bonecos Jogava muito Jogava de manhã De tarde De noite Eu vivia basicamente pro game Só de final de semana Que eu meio que pausava tudo isso que eu tava fazendo E ficava com ela, né? Mas durante a semana Ela trabalha o tempo inteiro Jogando em Zenobra Aí começou a guerra em Zenobra também Fui lutar a guerra lá em Zenobra Assim como em vários momentos Eu tava lutando guerra em Zenobra E em Chandebra, né? E upando os bonecos, né? Porque nesse ponto todo aqui Eu já tinha comprado o... Eu já tinha começado o MP... O MP... Duncan Elheit Mudei o dinheque dele pra... Pra MPZ Depois eu fui... Pra jogar pra em Zenobra com ele No MP3 pra ele tiltado Aí eu fiz o MP3 pra ele relaxado Que foi lá em Passembra Tudo isso você pode ver aqui No meu canal do YouTube Tô falando já de 2021 ali Quando em agosto de 2021 Junho de 2021 na verdade Eu fiz a série do MP3 pra ele relaxado E aí Vim aí jogar com ele Enquanto eu jogava com outros bonecos Eu tava jogando lá E aqui ó Sempre com um KSzinho na minha tela aí Isso daqui ainda é a continuação do meu primeiro Char E aqui o Charlover também Porque eu jogava no Charlover E também no meu primeiro Char E aqui foi o meu primeiro EK do Zero aí Que provavelmente foi pra um projeto que eu fiz Lá no Facebook né Tem uma página minha do Facebook Que eu tentei fazer um projeto com eles lá Mas acabou não dando certo Eu mudei o nome do tiltado Pra MP3 Play Underground Por algum motivo E esse aqui já é o meu segundo boneco Porque eu tentei trocar a arma de machado Pra Energy E aí eu não quis colocar dois skills Fiquei com a arma Energy aí né Então eu comprei outro boneco depois Pra lutar a guerra No finalzinho da guerra de Chandebra Que foi esse daí Que tá no 774 aparecendo pra vocês aí Sempre tentando trocar de arma né Mas eu acabei vendendo aqueles bonecos que eu tinha E falei não Agora a gente vai ganhar essa guerra Vou comprar um bonecão Vários problemas aconteceram E eu comprei um bonecão A guerra acabou E aí eu vim caçar Relaxadão aí Na livraria de Energy né Porque aí a gente foi caçar Sem ninguém na tela E tudo mais Aí o boneco foi upando 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 E a gente meu Não parava de upar o boneco Era todo dia PTzinha legal ali Se divertindo Brincando Enquanto isso o Charlover ainda tava existente né Eu também levei ele lá pro servidor E upamos com ele E aí um dos maiores erros da minha vida O Cebra né Começamos em O Cebra Ainda lutando lá em Chandebra Lutando não Upando em Chandebra Mas fui pro Cebra Tem aquele problema todo Que vocês já conhecem Que aconteceu PTzai e um entra Um sai e um entra Né A gente criou muito conteúdo aqui De O Cebra no canal do YouTube Foi bem legal também Tem muita coisa interessante aí Pra mostrar pra vocês Quem quiser voltar lá atrás Pelo menos isso funcionou né Fortaleci a amizade com algumas pessoas Tentei sempre ir atrás daquela PT Daquele início perfeito ali Esse início foi muito bom Mas só que o Cebra também Encaminhou pra uma guerra E dividiu os times E a gente tava em Chandebra Que tava full neutral naquela época Então a gente ficou em Chandebra Que era a minha casa principal né Por isso tivemos que sair lá de O Cebra Porque senão a gente ia ter que abrir A continuar lutando uma guerra Que não era nossa A gente ficou em Chandebra Que era o nosso mundo aí Fomos pra Chandebra Sempre atrás de buscar PT Eu comprei várias vezes Alguns bonecos Vendi boneco Comprei boneco né E aí acabei fazendo sempre PTzinhas Com a galera Pode ver que vai ter vários Charzinhos level mais baixo O Charlover E aí eu comprei Esse MP3 player É o som que eu comprei ali Pelo level 800 E tralala Eu já tinha tido Um EK800 e tanto Vendi Comprei SMS Porque eu falei Não, agora é a solução é o MS Sempre naquela ideia de MS Preços mais barato Equipamentos mais barato E nessas eu fui entrando Comprando vários Charzinhos Level mais baixo Pra fazer PT com os meus amigos Enquanto isso Upando o Charlover O MSzinho ali Level mais baixo Sempre tentando upar Alguma coisa Olha aí o inconstante Que vocês vão ver aqui A partir de algum momento Talvez a gente chegue a falar Sobre ele aí né E upando aí Os meus outros bonecos Nesse meio tempo aí mano Tem um monte de MSzinho Que eu comprei Com mais runa Menos runa MS pra ir fazer Soul War MS pra ir fazer Gnoprona Eu nem lembro mais Todos os que eu comprei Um deles eu vendi Ele no 930 né E aí depois eu comprei Outro ML 700 e ML 127 Level 730 Foi uma negociação Muito maluca Eu saí ganhando dinheiro Em todas elas Todos os bonecos Basicamente aí Eu ganhei uma grana Eu ainda não tinha começado Aqui no canal do YouTube Aquela série Do MP3 Player Trader Então muita coisa Que eu tô falando aqui Tem nos vídeos Mas não estão Em séries bonitinhas né E eu comprei o MS E upei o MP3 Pro de Charlover Ao mesmo tempo Então eu ficava Upando o Charlover Enquanto eu upava o MS Várias vezes eu paguei service Várias vezes eu caçava Em um num dia E no outro dia Eu caçava em outro Então eu pagava service Pra um cara jogar em um char Service pra jogar em outro Esse messzinho aí Eu também tenho Ele tem 7 runas Ele tá aqui comigo ainda Ele é um dos bonecos Que eu sempre falei Esse aqui vai ser Um dos meus principais Ele e o inconstante Eu sempre falava Os meus menchars serão O MP3 aqui né Esse MSzinho E o inconstante Esse MS já tem 7 runas né Algo que eu sempre busquei aí Porque eu só queria ruxar Não queria perder tempo Matendo frogzinho aí Porque né Todo mundo já viu O Charlover Ele chegou até ter 8 runas Quase 9 E aí no meio disso tudo O Legendary Foi um dos MS que eu comprei né Aí eu vendi o ML 750 Comprei o Legendary Porque ele tinha muita runa ML legal Tinha acesso a um monte de coisa Dava pra fazer coisa pra caramba Cassei muito com ele aí Como você pode ver Esse daí foi um dos últimos Charis que eu tive Se não me engano E ele foi um dos mais legais Cara Era um dos MS que eu mais gostava De jogar Tem muito conteúdo com ele aqui E olha só O Charlover aí Que eu acho que esse foi o último level Que eu peguei com ele Level 721 E aí depois Eu fui jogar em outro MS Porque eu montei uma PT Então não fazia mais sentido Eu ter alguns Charis Esse aqui foi o MP3 Pre-Charlovinho Onde eu cassei aqui Na livraria de gelo né De MS Eu nunca cassei Na de Fire E na de MS Eu só cassei Na de Gelo né Eu cassei na de Energy E na de Gelo Ainda nunca cassei Na livraria de fogo Quem sabe um dia né Mostrando mais uma vez O inconstante pra vocês aí O Pando aí Com o Charlovinho também Que eu peguei muito level No Charlovinho Eu peguei Eu comprei sei lá Num 500 e tanto Fui lá pro Sei lá qual level Que foi 720 ali Foi quando eu vendi Os dois O Charlovinho E o outro Também aí O Charlover né E aí vim Em Betebra Outra cabaçada Tentando sempre fazer PT Gastei muito dinheiro Nesse meio tempo Aqui de Betebra Eu tinha vendido O Charlovinho E também tinha vendido Charlovinho E comprei um MS só Que eu comprei ele No 970 e tantos né E eu já tinha tido Um Char level 900 Eu comprei o outro né Tinha o MS 920 Que eu vendi por aí Depois eu comprei esse Que eu inclusive Não tenho foto dele aqui Eu tentei procurar E tudo mais Tem vídeos dele aqui No canal do YouTube Se você voltar lá pra trás Você vai ver Enquanto eu estava jogando Em Betebra Também tinha alguém Que estava jogando De service no meu boneco E também né Eu comecei a série aí Do Trader Tibiano Vão aparecer alguns Bosses que eu fiz aí Inclusive você pode Acompanhar aqui no canal Do YouTube também Essa série Tem tudo isso por aí Eu não tenho muita Foto desse Char aqui Só eu fazendo boss Nessa situação Que foi um dia só Eu não tenho os levels Que eu peguei com ele E eu não tenho Toda a história dele aqui Só sei que eu vendi Ele no 992 Faltando 8 levels Faltou muito pouco Pra pegar level 1000 A minha esposa inclusive Ficava enchendo Ela fica enchendo meu saco Até hoje Que faltava muito pouco Pra eu pegar level 1000 E aí foi quando eu comprei O MP3 Player Goodman Que eu já tinha citado Ele aqui mais cedo Que ele tinha ML127 Ele era muito forte Eu paguei tipo Uns 6 mil reais Nesse boneco né Enquanto isso Eu estava upando Meu level mais baixo Porque eu falei Não, eu vou jogar Com esse bonequinho mais baixo aqui E aí eu fiquei desesperado Porque eu não conseguia Caçar em solo Fazer live ao mesmo tempo O MS mesmo sendo muito barato Esse MS ele tinha muito skill E aí foi quando eu comprei o Stardust Que foi outro bonequinho Legal pra caramba Eu vendi aquele muito forte E comprei esse aqui Que é o EK E aí eu mantive o Stardust Caçando com ele Porque ele tinha 6 runes ML legal Um monte de item store Mas era muito mais barato Do que 6 mil reais E comprei esse boneco Cara Pra uns 8.400 Tudo isso aqui Também tá documentado Que esse aqui Foi o meu último char O que eu vendi Pra fazer o tratamento Da minha boca né Inclusive ontem Eu terminei Ontem não Nessa semana Eu tô falando ontem Porque eu tô gravando Esse vídeo Fora de contexto Aqui pra vocês E aí eu terminei Uma parte do meu tratamento Eu tive que vender esse boneco Pra eu fazer Pra eu pagar Um adiantamento Porque eu tô parcelando Esse projeto Mas eu tive que dar 5, 6 mil reais De entrada Eu não lembro quanto que foi E parte do boneco Entrou pra isso né Então Eu tive que vender O set O boneco E tudo mais Pra eu não ficar Descapitalizado E meu Se desse alguma emergência Assim Eu não ia ter como vender O boneco do dia pra noite E tal Prefiri vender E eu fiquei com o Starborn Que é o Stormcorn Perdão Desculpa aí Eu falei o nome errado O MP3 Play Stormborn Que é no MSzinho Um level mais baixo Vendi o Stardust Também Continuei com o meu Char Level mais forte O Stardust Tava servindo ali Basicamente Pra eu Só fazer boss E eu gosto muito de MS Mas eu continuei Com esse MSzinho aqui Que também tá aí Desde sempre Eu comprei no level 250 Já tá no 300 Enquanto isso Eu ia upando Meu Char Level mais forte Fiz dinheiro Fiz boss Fiz vídeo O Stormborn Também Precisava fazer Aí a Rilomprona Fiz E aí nesse meio termo Nesse meio tempo Eu vendi o meu Char E comprei o Liperas Só que Eu perdi o Liperas Quando eu fui passar ele de conta Vocês lembram dessa história? Eu coloquei ele no bazar O cara bidou mais do que eu Eu sei lá Duvidei que alguém ia pagar esse valor aí Acabei voltando pro meu Char antigo Que é o MP3 Play Underground Eu tinha tentado trocar de Axe ali Pra ficar com mais forte de Axe E tal Por causa da arma BIS de DET Meu Mó bagunça Acabei ficando Com o MP3 Play Underground Que é o boneco Que eu tava jogando Até abril desse ano Que era o que estava próximo De eu pegar o level 1000 Que é o boneco Que eu falei Não, esse aqui agora Eu vou pegar o level 1000 Mas infelizmente O Tibia pra mim Ele não é só Algo que eu Jogo E vou pra sempre É o meu trabalho Olha lá O Inconstante aparecendo aí Mais uma vez Quando eu comecei a jogar Mais com ele aí E aí depois Eu fiquei aí com o Nightmare Que é o boneco Que eu tenho hoje E que É o boneco Que eu tenho jogado Com ele aí E vocês tem visto Esse boneco Tá no bazar agora Esse vídeo vai chegar aqui Esse boneco já vai tá no bazar O link dele tá no Comentário fixado aqui E também na descrição Eu decidi Que eu vou ficar Só com o Inconstante Então Depois de contar Toda essa história Tudo meio bagunçado Eu nem sei O que eu vou colocar De fundo aqui Pra vocês ainda Porque Eu preparei Essas imagens E eu coloquei Essas imagens E fui narrando Em cima do que eu tava vendo Só que é 5 segundos Cada imagem Pode ser que tenha Outras imagens Rolando no fundo Meio que aleatória Terminando a história O Nightmare Eu comprei no level 605 Upei ele até um level Vendi ele pra um amigo Depois eu acabei Voltando com ele Porque meu amigo Desistiu de ficar com o boneco E quando eu vendi O level mais alto Eu decidi ficar com o Nightmare Só que o Nightmare Já tem 10 runas Então eu não sei Muito o que contar Pra vocês aqui Qual que é a história dele E aí eu acabei Falando Não mano Eu preciso de um boneco Que eu faça tudo certo E que eu não fique Tentando trocar de boneco O tempo inteiro Que eu não fique Fazendo loucuras Pra fazer PT É assim Tem PT pro meu level? Tem Se não tem Não vou vender o boneco Não vou comprar um level Mais baixo Não vou tentar jogar Em 4, 5 projetos Porque em muito tempo Da minha vida Aqui no Tibia Eu acabei não conseguindo Jogar num boneco só Porque eu tinha uma PT pra fazer Eu tinha uma guerra pra lutar Eu tinha um KS pra dar E nisso eu tentei Montar PT em outros lugares A falta de criação de conteúdo Também A falta não né A necessidade de criar conteúdo Fez com que eu comprasse Um monte de boneco Fez com que eu fosse jogar Em outros bonecos Eu não tive Uma história pra contar A primeira história Que eu comecei No MPEX Dunkelheit Eu acho que eu me perdi Quando eu mudei de nome dele Pro MPZord A partir dali Eu já vi que tinha uma galera Que já não sabia mais Qual boneco eu tava jogando Mesmo eu estando jogando No mesmo Depois quando eu vendi Esse boneco E troquei de arma né Aí um pessoal já começou Falando Não Assim não vale Porque você começou O boneco do zero E aí você trocou Eu só tinha trocado de skill né Eu tinha trocado inclusive Por um shark Que era 10 levels mais forte E depois eu peguei Esses levels todos aí Como vocês podem ver Nesse vídeo aqui Tem vídeo de eu upando Até o 500 e tanto Com boneco Até depois O shark lover Eu upei até o 720 Aí eu tinha comprado Um shark no 720 Upado ele até o 840 Depois eu comprei Esse EK no 840 E upei ele até o 912 Aí eu já tinha comprado No shark 920 Upei ele até o 950 Vendi Aí depois o 950 Eu comprei um Que upei até o 992 Então meu Que basicamente Eu já upei Nesses 4 anos Até o level 992 Eu sinto que se eu tivesse ficado Em um boneco só Claro que eu tava level 1.100 1.200 1.300 Talvez assim Mesmo tendo jogado sozinho Mesmo não tendo jogado em PT Mas muitas vezes Eu fiquei meio confuso né Porque eu precisava fazer Alguns bestiários Tinha alguns objetivos Que eu queria Pra fazer em PT Mas é complicado O horário que eu escolhi Pra trabalhar É das 8h Às 2h da tarde Geralmente as pessoas Estão trabalhando Nesse horário Então Eu não conseguia fazer PT Ou geralmente Quem trabalha com Tiber Trabalha nesse horário Já tem PT né Amigos meus aí Estão há 3 anos Com a mesma PT Jogando nesse horário Eu conheço outras pessoas Que tem PT Há muito tempo Jogando nesse horário Então é difícil Você se encaixar Nesses horários Então Eu até fiz muitas PTs Consegui jogar com muita gente O Charlover por exemplo Ele upou do 530 Até o 720 Muito rápido Tem a saga dele Aqui no canal do Youtube Eu postei 3 KKK de XP Assim Em 2 meses Foi loucura Gastei dinheiro demais Com ele Gastei dinheiro Com o Service Gastei dinheiro No MS Então assim Por mais que eu tenha Ganhado muita grana Abrindo baú E ganhado muita grana Também fazendo trade De boneco Eu gastei muito dinheiro Comprando item de store Batendo boost Botando play Então várias coisas Que eu ganhei Nesses tempos todos Eu gastei no jogo Muita gente acha Que o fato De eu ter Que vendeu meus bonecos Para pagar no tratamento É porque eu tive prejuízo Com os meus trades Na verdade não Eu tive prejuízo Com o jogo em geral Assim Porque o que eu ganho É muito maior Do que o que eu gasto No jogo Claro Mas assim Eu ganhava no jogo Uma grana E inseria do que eu ganhava Por fora No jogo também Então muito tempo Assim O trade me ajudou A ter gastado menos Com o game Não que ele tenha me atrapalhado Então ele me ajudou muito Só que eu sinto Que eu fiz Algumas escolhas erradas Eu fui para Outobra Eu fui para Zenobra Eu fui para Itebra Eu fui para Vários servidores novos Aí Itebra foi o pior deles Assim Em relação a Dinheiro Foi o servidor que eu mais perdi grana No início mesmo Tentei montar um APT Fiquei para trás Tentei correr atrás de alguém Ali Não consegui Mesmo com um servidor full dominado A gente ficar sendo planilhado A gente teve problemas Com montar APT APT que fala assim Eu vou jogar 3 horas por dia Eu só jogava 2 Aí mesmo assim Você tem que ter APT de early game Você tem que jogar 3 horas por dia Mais acesso Mais outras coisas Mais boss Então assim Toda vez que alguém Falou para mim Ah eu tenho 3 horas para jogar Eu contava as horas da estamina Eu acabava não fazendo Bechário Boss Acesso né E aí o pessoal Tinha outros horários para jogar O cara jogava tipo 3 horas de manhã comigo Mas 1 hora a noite E aí eu não podia jogar a noite Aí acabava que Até o cara que não podia jogar Na hora que eu podia Ele evoluía em outro horário E eu não Ali de manhã assim Todo mundo muito regradinho Tentei fazer loucuras né Dormir menos Entrei em PT que eu não podia Atrapalhei horários De lançar vídeo No canal do Youtube Tudo isso para tentar Criar um char E upar esse boneco E deixar ele cada vez mais forte Mais bonito Mais legal De se ver jogar Então isso tudo Meio que me atrapalhou A ter um projeto E é por isso Que eu vou começar a jogar No MP3 Player Inconstante Que eu já comprei ele Lá em 2020 né Ele também é do começo De Xandebra Mentira Eu comprei ele em 2021 Ele é do começo de Xandebra Ele tinha 3 skills Quando eu comprei E level 27 Todas as partes Desse char Estão aqui no canal Do Youtube E tem uma série dele Que é o EK do Zero Que eu comecei Há muito tempo atrás Com ele E também tem o EK De fazer todos os outfits Eu quero fazer todos os outfits E todas as montarias Com esse boneco E colocar as 10 runas Que eu já tenho No Nightmare Com ele Eu quero sofrer Eu quero fazer isso Eu quero fazer alguns acessos Que eu nunca fiz Por exemplo Eu nunca fiz Dreamcourts Eu sempre compro bonecos Que já tinham Dreamcourts feita Tanto que o meu boneco principal Lá O Mpex Dunkelheit Eu vendi ele Porque eu não tinha acesso A Dreamcourts Se eu tivesse Eu tinha com certeza Ficado com ele ali E várias coisas Não teriam mudado Na minha vida Depois eu tive o Charlover Que já tinha os acessos Quando eu comprei ele Ganhou uma grana Quando eu comprei ele Ganhou uma grana Fazendo quest com ele E ganhou uma grana Vendendo ele E é um dos bonecos Que eu mais sinto tristeza De ter vendido Porque eu construí ele Ele tinha 3 runas ali Eu coloquei as outras 5 nele Fiz os outros acessos Os Outfits Fiz um monte de coisa assim E era um boneco Que eu gostava bastante E eu sinto que eu errei Na hora que eu vendi esse Char Eu não perdi dinheiro com ele Mas eu errei na hora que eu vendi Eu tinha um Charlovinho ali também Aí eu olhei e falei Cara, meu Deus do céu Muito caro Os itens de E.K Eu vou comprar o MS Aí foi quando eu comprei o MS Quase level 1000 E descobri que eu não consigo Jogar de MS E fazer live ao mesmo tempo E aí nisso Foi uma sucessão de coisas Até eu comprar um E.K E falar Não, é isso mesmo É esse Char que eu quero Só que aí Muita gente Já não tinha muito mais Como criar conteúdo com ele Tava tudo dando Meio zicado E eu precisava da grana Falei Não, eu vou vender ele Vou criar conteúdo com outro boneco E nisso tudo Surgiu o do zero Que tá por aí A galera tá gostando bastante E eu entendi Mais do que vocês querem ver E eu tenho certeza Que eu vou mostrar Uma história muito legal Com o inconstante Que vai ser a sequência Do zero Inclusive antes de mostrar O inconstante pra vocês Eu vou colocar Uma série do zero ao cem Gastando dinheiro aí Mostrando qual é a velocidade Pra upar do zero ao cem Pra quem quer ver Todo mundo já viu aí Que eu demorei 35 dias Pra chegar no level 70 Com o do zero Mas quero ver vocês vendo Eu upando rápido pra caramba Da forma que alguém Poderia fazer também Gastando ali Muito pouco dinheiro Mas gastando um dinheirinho Pra chegar do zero ao cem O caminho do rush Isso aí pode ajudar muita gente E é questão de entretenimento também E depois eu vou migrar Pro inconstante aí Mostrando agora Eu pretendo Ser o último projeto do canal Se parar com esse projeto Provavelmente é porque O canal acabou E provavelmente eu não tenho Mais tempo pra trabalhar com isso Estou trabalhando com outras coisas Ou outra coisa né Então assim O do zero Ele não tinha um prazo De longevidade muito grande Logo quando eu comecei com ele Eu falei Prometo 10 episódios Entreguei pelo menos uns 14 aí Então eu já sabia Que eu ia migrar Para o inconstante E há muito tempo Eu já tenho o inconstante Já com esse propósito aí Agora eu vou fazer Os outfits dele Então eu tenho metas Então eu vou colocar metas A temporada 1 Vai ser fazer Tantos outfits A temporada 2 Vai fazer tantas coisas Alguma coisa Vai formar um item Alguma coisa Vai formar uma runa Então eu vou ter objetivos Para entregar para vocês Enquanto isso Visitando vários lugares Histórias Vou montar umas quests Claro Não vou fazer vídeo de quest Aqui para vocês Porque vocês sabem Que eu não sou fã De fazer vídeo de quest Explicadinho ali Tem o Tibia Wiki Para vocês verem Então não vai ser isso Eu vou mostrar Criar alguma coisa Alguma história Pode ser até outras musiquinhas Igual eu já fiz No passado também Vou mostrar coisas interessantes Que falem do jogo Que contem uma história Que vão fazer vocês Lembrarem desse joguinho Gostoso Que vocês gostam de jogar E se divertem E amam bastante Beleza? Então eu conto com vocês Nessa nova pegada Esse aí sou eu Caçando aqui Não sei o que está passando Por trás aí agora Essa é minha história Infelizmente Nightmare Foi o Bazar também Um boneco que eu gostei muito Mas eu não vou deixar ele aí Parado também Não faz sentido Eu vou ficar farmando ele De pouquinho em pouquinho Tem outras histórias Que eu quero trazer aqui No canal do YouTube Não vai ser a única coisa Que vai acontecer aqui O Inconstante Eu também vou trazer Outros materiais Eu tenho outros bonecos Para criar vídeo exclusivo também Notícias que aparecerem Vou mostrar algumas coisas Por exemplo Como fazer a roda De level 300 Level 500 Como que é a roda De level 650 Vou explicar mais Algumas coisas aí Então vai ter vídeo Do Inconstante Por 3 anos aqui no canal E vamos ver Se eu vou conseguir Upar level 1000 Com o Inconstante Antes dos meus 40 anos Essa é a minha ideia agora Eu duvido muito Que eu consiga com ele Mas eu tenho outro projetinho De um level 300 Que eu quero pegar Do level 300 Até o level 1000 Só comprando e vendendo Um boneco no bazar Então vai ter duas séries aí O Inconstante Que vai ser o meu boneco E esse boneco level 300 Que vai ser um pouquinho menos Mas vamos ver Esse level 300 Ainda tem um chão Para aparecer O próximo projeto Que vai acontecer No próximo vídeo Que vocês forem ver Já provavelmente Vai ser do 0 ao 100 E aí depois do 100 Eu venho aí Com o Inconstante Para vocês verem O Inconstante Eu já vou contar Várias histórias dele Porque eu vou upar Na double com ele Inclusive Quem quiser comprar coins Para a double O rei dos coins Está aqui embaixo Só clicar no primeiro Comentário fixado aí Nosso link está lá Beleza? Então Eu vou jogar com o Inconstante Já vou levar um monte De coisa No primeiro episódio dele Mas antes disso Eu vou upar do 0 ao 100 E vou pular essa double O 0 ao 100 Não vai jogar na double Então eu vou jogar Três dias essa semana E depois na semana que vem Eu já começo aí A jogar com a double Beleza? Sem a double Para não upar rápido demais também Porque senão Não vai ter o que contar Aqui de história O upar mais rápido Na double vai ser complicado Então eu vou mostrar ali Batendo umas buchas Talvez colocando umas cartinhas Não sei Fica por aí Que o bagulho vai ser legal Beleza? Deixa seu like no vídeo Se quiser ver mais vídeos Como esse também Me comenta aqui embaixo O que você achou Da minha história E tudo mais Mas eu não deixei espaço aí Para ter comentários E sim opiniões Talvez Da minha história Não dei ganchos aí No meio do caminho Para ajudar o engajamento Espero que vocês engajem Comentem E estejam por aqui Em todos os vídeos aí Essa é minha história Esse sou eu São quatro anos aí Trabalhando E hoje é 31 de agosto Inclusive hoje fez Sei lá Dois anos aí Que eu comprei Um dos bonecos Que estava aqui Foi aquele que eu vendi No 900 e tralala O MP3 Players Foi esse daí Que eu vendi Meu, eu nem lembro Ah, eu vendi ele Por causa que eu fui para o Sebra Tristeza também Outra coisa que eu não devia ter feito Já errei mais uma vez aí Eu não devia ter vendido ele Para ir para o Sebra Não devia nem ter ido para o Sebra Mas também Tudo história E tem aqui no canal do YouTube Vocês podem ver Várias séries de Osebra De Otobra De Tebra Tá tudo por aqui também Zenobra tá por aqui também Então tem tudo aí Xandebra até o 640 tem Depois até o 992 tem também Tá tudo por aí E vocês podem ver Eu espero que agora Não demore mais 4 anos Para conseguir chegar no level 1000 E eu não tenho dinheiro Para caramba Para gastar com esse boneco Então o up dele Vai ser sofrido Mas eu espero chegar no level 1000 Com todos os outfits E todas as montarias possíveis Até aquele momento Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado E sigam minha trajetória aí Que agora vai ser a A vida do MP3 Player Em vídeo Demorou? Tamo junto meus queridos Obrigado Curte, compartilhe, inscreve no canal Massa pra todo mundo É muito nóis Tchau, falou, fui!